Malta do Aço, vamos já para mais um vídeo. Hoje, antes de começarmos o vídeo, eu quero vos pedir uma opinião. Está a chover a potes na rua e pela primeira vez eu estou a gravar um vídeo aqui dentro do meu bunker à chuva. Eu vou-me calar um bocadinho para ver se vocês ouvem a chuva. E agora, a falar, eu quero que vocês me digam nos comentários o que é que acham da minha voz. Com chuva, sem chuva, se incomoda muito ou se não incomoda muito. Porque aqui, a chuva ouve-se, mas é muito pouco. E eu tenho receio é que com o microfone, com a amplificação de som, acaba por captar mais o picar da chuva do que propriamente a minha voz e o produto que eu vou mostrar e tal, essas coisas todas. Digam aí nos comentários, se incomoda muito. É assim, se incomodar, eu não sei o que é que posso fazer. Porquê? Porque eu não consigo controlar a chuva, a não ser que eu nunca grave quando está a chover. Mas eu acho que não vai incomodar muito. Eu ainda não editei, estou-vos a perguntar antes de editar, mas quando for editar já vou ver, já vou ter a minha própria opinião. Mas de qualquer maneira, o que me interessa é a vossa opinião. A minha aqui, pouco ou nada, interessa. Agora, vamos lá para o conteúdo do vídeo. Tenho aqui já, mais uma caixinha da Max Peding Rods e no último vídeo que eu fiz do downpipe para o GTI, que até está aqui, está aqui a fazer de decoração, tive um feedback bastante positivo. Portanto, houve muita malta a comentar. É pá, o link já não funciona. Pois é, porque vocês aderiram tanto ao produto, malta com os Golf GTIs, que esgotou. Eles não sei se tinham assim muitas unidades ou não, essa parte eu não consigo controlar. Mas o que é certo é que eles até me mandaram mensagem a dizer, mas à frente, se quiseres podes privar o vídeo, porque a gente não tem mais downpipes para o GTIs. Temos que renovar o estoque. Portanto, se houve malta que tentou comprar e não conseguiu, aguardem uma beca. Ou então, se calhar, quando sair este vídeo, já estão disponíveis. Como esse vídeo correu muito bem, os homens quiseram promover outro downpipe e enviaram outro downpipe. Lembrando, eles agora, eles perguntam muito, em termos de material, o que é que eu aconselho eles a colocarem no site. Eu já lhes mandei algumas coisas, que acho que eles deviam apostar, nomeadamente esta questão dos downpipes. Eu tenho feito muita força para que eles investam em diversidade de downpipes, porque efetivamente é uma coisa que a malsa alinha muito. Ora, agora vamos aqui ao unboxing. Ah, e vocês, se tiverem algum produto que gostassem de ver lá, assim, com carros, deixem na descrição, ou o link, por exemplo, do ebay, ou o que quer que seja, que eu chateio os homens, malta. Eu chateio os homens e peço para eles adicionarem lá isso. Para começar, temos sempre o nosso folhete, sempre aqui estas esponjas muito bem acondicionadas, nunca falha. E agora temos aqui o downpipe, com a respectiva junta. Deixem-me tirar só aqui a caixa. Ora, maltinho do aço, temos a junta de escape, e temos aqui o respectivo downpipe, deixem-me só fazer o desempacotamento, do downpipe para o mini. Eu tenho aqui a minha cabula, e eles dizem aqui no site, que isto dá para o Clubman, para o Mini Cooper Clubman 2008, para o 2007, para o Cabrio, em termos de referências de minis, eles dizem que dá para o R55, o R56, o R57 e o R61. Isto, para mim, poderá não ser muito intuitivo, eu, se vocês falarem em G9, G6, é K4, isso eu sei de core e salteado, minis não é muito a minha praia, mas creio que a malta dos minis, vai perceber o que é que eu estou a dizer, ao dizer o R58, o R59, o R55, o R55, o R56, acho que vai entender. Ele é de 63, é 2 polegadas e meia, que dá 63, muitos mais coisa, menos coisa, é inox 304, e mais uma vez, volto a chamar-vos a atenção, para estas costuras, então tem mesmo muita qualidade, mesmo, mesmo muita qualidade, isto em princípio é chegar e montar, tem logo aqui o orifício, o orifício para colocar a sonda, deve ser uma sonda de temperatura, para ler a temperatura que está, o downpipe, ok, para fazer a correção de gasolina e essas coisas todas, penso eu daqui que eu não sou mechânico, ok, eu não sou mechânico, eu sou administrativo e ao fim de semana, eu estou, como eu digo muito nos meus vídeos, eu estou, malta, este item está disponível na Max Binigrotts e ele custa 146 dólares, mais ou menos 150 euros, mais coisa, menos coisa, dependendo de como está a força da moeda, ok, malta, foi mais, está, atrás aqui, aqui também o apoiozinho, ok, malta dos minis, deixem-me aí nos comentários, se isto parece que vai lá encaixar bem, é, digam-me aí nos comentários que eu, não sei, malta, eu não sei, não tenho nenhum mini, resta-me apresentar os produtos para que vocês possam fazer compras a melhor preço, eles me enviem produtos para eu ter conteúdo para vos apresentar, relacionado com carros, alguns, alguns é relacionado com carros, mas, a gente necessita de conteúdo, e agora, como vocês estão a ouvir, e estamos na época do quê? Do inverno, não dá para filmar carros, há chuva, má frente, temos que arranjar aqui um conteúdo, porrer, para fazer no bunker, malta, na descrição eu vou deixar, vou deixar o link deste produto, vou deixar o link da Max Binigrotts, digam-me aí nos comentários, como é que estava o áudio com a chuva, digam-me aí também nos comentários, mais material que queiram, que eu peço aos homens para adicionar ao site, há uma coisa que eu tenho lhes pedido muito, é bielas para os capas, os homens não têm bielas para os capas, deixem aí nos comentários, hashtag bielas K20, hashtag bielas K20, que eu preciso de bielas para o K20, vai malta, um grande abraço, e, da minha parte, um grande gás! Tchau, tchau!